Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? De volta aqui no canal. E neste vídeo eu vou estar te ensinando como configurar o controlador MIDI SMK25 no FL Studio, uma DAO muito usada por muitos produtores. E esse vídeo também é em resposta a alguns comentários neste meu vídeo, onde eu ensino como configurar o SMK25 no Reaper. E pessoal, antes da gente dar início na configuração, eu quero te pedir que se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like aí. Se tiver alguma dúvida ou se esse vídeo te ajudar, deixa aqui nos comentários para me saber que esse vídeo está tendo engajamento e que esse vídeo de alguma forma está ajudando alguém. Porque é um vídeo que dá trabalho para fazer. Muitas das vezes eu faço esses vídeos respondendo a pedidos e até o momento da gravação deste vídeo o canal não é monetizado, então eu faço esses vídeos mais para ajudar vocês e também para tentar monetizar o canal. Então eu peço aí a sua força deixando o like, se inscrevendo e deixando o seu comentário para estar engajando o canal e o YouTube sempre jogando o canal mais para frente. Então, bora lá para a tela do computador que eu vou estar te ensinando a fazer essa configuração. Então pessoal, já estou aqui com a tela do FL Studio aberta, com um projeto pré-programado já aberto também. E você pode ver aqui que eu tocando o controlador MIDI não está saindo nenhum som. Mas se eu abrir aqui uma track, por exemplo, eu estou com um drum track aqui. Tocando com o mouse está funcionando. Então, nós vamos fazer a primeira configuração. Você vai vir aqui em cima em Options, MIDI Settings e aqui em cima está o SMK25 e aqui embaixo no Input também. A configuração mais simples que você vai ter que fazer é simplesmente clicar aqui em Enable. Já vai estar identificando o controlador MIDI dentro do FL. As teclas, os pads, estão tudo funcionando. Só que tem uma configuração para poder funcionar as teclas de transporte que é Play, Stop, Rec do controlador. Você vê que eu clicando aqui no Play, está dando Play na track. Mesmo que eu não tenha nada gravado, por exemplo. Vou pôr só algo na track aqui só para efeito de demonstração. Stop e Rec já inicia aí uma tela de gravação. Mas inicialmente essas teclas não vão funcionar. Então você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ir lá no seu MIDI Switch que é o software de configuração do controlador MIDI onde você configura o firmware e as configurações iniciais se você não sabe como configurar. Dá uma olhadinha nesse meu vídeo que eu deixei no card aí que é o vídeo onde eu ensino como configurar no Reaper. No início desse vídeo eu ensino como fazer a configuração inicial do controlador MIDI no aplicativo ou no programa do Windows MIDI Switch. Só que lá naquela configuração, ela é uma configuração específica para o Reaper. Eu vou deixar essa imagem na tela aí. Você pode dar um pause e copiar essas configurações aí na parte de teclas de transporte aí do seu controlador MIDI. O que você vai mudar lá é apenas essa opção aqui, que vai estar em CC. Você vai mudar para a custom todas as três opções e colocar essas configurações em cada botão. Feito isso, só você ir lá em presets, save config. Você vai ter que fazer isso, obviamente, com o FL Studio fechado, porque senão vai entrar em conflito o uso do controlador MIDI. Feito isso, os botões de Play, Stop e Rec já vão estar funcionando assim como está funcionando aqui para mim. Então, bora para mais uma configuração. Você pode ver que eu estou aqui no FPC com o Drum Kit aberto e você vai ver que os pads virtuais do FL e os pads físicos do controlador MIDI não estão em sincronia. O primeiro pad está tocando, o segundo pad no FPC, o terceiro está tocando a caixa lá na segunda linha. Então, a gente quer mudar isso. Como que a gente vai fazer para mudar? Você vai clicar aqui nessa setinha para baixo, aqui dentro do FPC, e clicar aqui, Map Notes for Entire Bank. A partir de agora, o FPC vai fazer a leitura dos pads físicos do controlador MIDI na sequência que você clicar. Está fazendo a leitura. Vamos para o segundo banco. Pronto. Agora, quando você tocar, já vai estar na sequência. Agora, vamos para a próxima configuração. No caso de você quiser tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, por exemplo, bateria no drum pad e, por exemplo, um sintetizador nas teclas, separadamente, você vai ter que fazer uma configuração específica para esse modo. Se você não quiser tocar um instrumento por vez, gravar um instrumento por vez, você vai ter que fazer essa configuração. Aqui em cima da track que está o drum pad, que está a sua bateria, a sua percussão, você vai clicar no botão direito do mouse, vir aqui em Receive Notes From, e aqui vai estar seu controlador MIDI. Lembrando que essa configuração pode funcionar também em outros controladores MIDI. O drum pad do controlador MIDI, ele recebe do canal 10. Então, você vai clicar aqui, canal 10. E agora, por exemplo, eu quero usar, nas teclas do controlador MIDI, eu quero usar, simultaneamente, um sintetizador. Então, botão direito em cima desse sintetizador, Receive Notes From, SMK25, e você vai colocar canal 1. Pronto. A partir deste momento, eu estou controlando dois instrumentos, percussão, bateria, no drum pad do controlador, e sintetizador nas teclas. Como eu disse, essa configuração é para o caso de você quiser tocar, ou gravar dois instrumentos, simultaneamente. Agora, vamos configurar os KNOBs, ou se o seu controlador aí, tiver, faders, a configuração vai ser basicamente a mesma. Vamos clicar aqui, botão direito em cima desse KNOB, do sintetizador 1, que é, o KNOB de volume, botão direito, e Link to Control. Clicando no Link to Control, a track, vai entrar em formato de leitura, do KNOB físico, do seu controlador MIDI. Então, se você dá um toquezinho aqui no KNOB físico, já fez a leitura. Você pode ver aqui, que está movimentando, de acordo com o movimento, o KNOB físico, do controlador MIDI. Então, vamos tocar alguma coisa, e sentir aí, o volume aumentando e abaixando. E vamos configurar mais um KNOB aqui no FL. Eu estou aqui com o sintetizador, no canal 12. Então, vamos aqui em cima do canal 12, e esse KNOB aqui, é o KNOB de pan. Então, vamos clicar Link to Control nele, e vamos configurar aqui no KNOB 2 do SMK. Já está fazendo a leitura. Você pode ver aí, que de acordo com o que eu vou movimentando aqui no KNOB, ele já está movimentando no KNOB virtual do FL Studio. Eu vou até tocar algo aqui, mas o OBS, que eu estou gravando a tela, não vai conseguir captar esse áudio em estéreo, mas você vai ver que de acordo com o que eu vou tocando, e movimentando o KNOB, o som no Mitter, vai estar movimentando de um lado para o outro. Então, basicamente, são essas as configurações. E como eu disse, aquela configuração de você tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, se você não quiser tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, quiser usar aqui o modo padrão mesmo do FL, que é clicando em cima de cada track, para você tocar cada instrumento, você só vai vir aqui de novo, e tirar aqui de Receive Notes do SMK, e colocar Touch Keyboard All, aqui na track de bateria, e também na track de sintetizador. Agora, o SMK só vai tocar a track que você tiver clicado em cima. Bateria, o sintetizador, o sintetizador 2, e essas são as configurações. Eu espero que você tenha conseguido configurar o SMK25 aí no FL Studio. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva aqui no botão de se inscrever. Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, ativa aí o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo como esse. E se tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, ou até mesmo um agradecimento pelo vídeo, pode deixar aqui no campo dos comentários, que assim que possível, eu vou estar respondendo todos. E no mais, o meu muito obrigado, e até o próximo vídeo.